MÚSICA É isso meu grau, olha o que tá fechadão, canfim, pera o trem bala Eu sou o Gui Bispo e estamos começando mais um vídeo incrível aqui para vocês. Hoje mais uma final. Hoje acompanha o campeonato inteiro aí do Aragoa aqui em Jumirim e vou filmar tudo para vocês aí. Já se inscreve no canal, deixa aquele likezão, mas está tendo um jogo de abertura, vou filmar para vocês aqui da criançada, o time do Nils Football, ai que fome contra o time do Novo Horizontino aqui do Campo do Aragoa, o time dos meus mano aí, Felipe Burani, Henrique com o Márcio e o Matheus Damião, vou filmar para vocês, então já se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora. Vamos ver se bate bem na falta, 3 na bola, vamos ver o que ele faz, olha a batida, está na rede. Santa Maria, amor de Deus, rogai para os nossos pecadores, adorei nossa morte e amém. Vamos, 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 vamos. Um, dois, três, três amigos, adorai nossa família. Um, dois, três, três, três. Um, dois, três, 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 três. E começa a partir aqui, a grande final, Grêmio Paulista, Vértices Bem Amigos, vamos ver o que vai dar aí, é um clássico regional aí, time do Grêmio ali com o azul e branco tradicional, e time do Bem Amigos com o roxo tradicional também. Sim, vocêm breathes, vem, 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 vem! Pera! Pera! Boa! 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 das duas equipes que chegaram até o final e se inscreve no canal, deixa aquele likezão e vambora!